A gente não tem tantos direitos assim, porque assim, a gente morava aqui no loteamento, tá? Então, a gente vive uma realidade que é diferente de quem vive aqui dentro da Nova Gazilha, sabe? A gente tem ruas, tem alguns becos que dão acesso pra cá, mas assim, eu nunca pensei que meu filho ia ser morto por um policial, eu nunca pensei que eu não ia poder andar na Brasília, mas assim, eu me perco, eu não ando na comunidade, eu já fiz um trabalho comunitário logo no início, quando implantaram agentes de saúde, né? Então, assim, nossa, eu vivi aquilo ali, eu andei o tempo todo aqui nas comunidades, eu conversava com as pessoas, porque o ser humano pra mim é muito importante. E foi essa criação que eu dei ao meu filho. Então, quando hoje eu vejo, que até eu reclamar, eu vejo os carros de polícia hoje passam na minha, na minha loja, correndo de uma maneira assustadora. Ontem eu tava fechando a loja, eu levei um susto. Eu pensei assim, nossa, será que vão atirar em mim? Entendeu? Então, assim, eu não tô com medo, eu não tô com medo. Pode acontecer o que venha acontecer ou não, vou ficar com medo. Porque, assim, o direito do meu filho, ele foi enterrado, mas hoje, assim, eu luto mais pelo direito mesmo. E não é só o direito, a segurança pública, não, é o direito de educação, o direito de falar, entendeu? E, assim, de repente, ficou muito na lide o fato de eu ter ido falar. Porque eu só pensei assim, meu Deus, eu não quero que ninguém morra mais, eu não quero que ninguém se envolva mais. E hoje eu vejo alguns meninos falando assim, tia, como você é calma? Eu falei assim, eu me torno calma pra você não ficar nervosa e fazer alguma coisa errada. E daí o nome do meu filho se tornar outra coisa, a não ser Caio, o garoto que sorria. Entendeu? Então, assim, hoje eu fico vendo todo mundo falar de direito. Eu tô aqui, assim, eu realmente, eu tô com 40% de mim. Eu não sou uma pessoa que eu era há dias atrás. Mas, hoje eu tenho aquele objetivo de lutar. E o que eu quero falar com a Lúcia também é que ela pode contar comigo, sabe? Eu entro pelos becos, me perco pelos becos, volto, ando de novo. E se a gente puder falar, eu recebi uma mensagem agora. Poxa, Lígia, eu queria descer pra aí, mas o beco onde eu moro tá cheio de polícia. Entendeu? Então, assim, as pessoas aqui tão vivendo acuadas. Elas não sabem o que fazer. Que UPP é essa? Não era uma unidade de polícia pacificadora? Que país é essa? A gente tá no Irã, no Iraque? Pode pra quê? A gente mudou o quê? A gente mudou de país, entendeu? Então, assim, eu acho que todas as reuniões são lícidas. Todas as reuniões têm um fundamento. E se a gente pode ficar com medo, mas a gente não pode deixar, é de falar. Entendeu? Porque ainda o que não podem fazer com a gente é nos calar. Né? Pode nos impedir de sair, pode nos impedir de várias coisas. Mas de falar, a gente não é impedido. Obrigada. Tchau. Tchau.